Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da cultura, Sérgio Sá Leitão, foi o entrevistado de hoje do programa por dentro do governo aqui da NBR. O ministro respondeu perguntas sobre lei Rouanet, lei do audiovisual e pirataria. Ele afirmou que é preciso aplicar a lei com rigor para garantir os direitos autorais na área cultural. Vamos criar agora, no início do ano, a Secretaria do Direito Autoral no Ministério da Cultura, que terá também um departamento especializado no combate à pirataria. A ideia é sermos implacáveis nessa luta, porque a pirataria, ela drena 50% das receitas das atividades culturais e criativas. Se hoje elas já respondem por 2,64% do PIB, a estimativa é que isso poderia ser pelo menos 50% maior. O presidente Michel Temer sancionou a lei que trata da reestruturação dos quadros de oficiais e de praças da Marinha. Entre as principais mudanças está a chance de igualdade para as mulheres, que agora podem ser fuzileiras navais. Mulheres também nas Forças Armadas. Com esta assinatura, o presidente Michel Temer mudou a estrutura da Marinha Brasileira. A partir de agora, mulheres poderão se tornar fuzileiros navais, o que era permitido somente a militares homens. A Marinha do Brasil, assim como todas as Forças Armadas, elas tinham um princípio muito importante, que é o princípio da defesa. Onde as mulheres, defesa das famílias, onde as mulheres podiam ascender até um determinado ponto, presidente. Mas elas não tinham a escolha de seguir carreira. Elas eram tuteladas em nome da família. E o que nós, mulheres, não queremos, Fátima? Nós não queremos ser tuteladas, nós queremos escolher o nosso destino. Para o comandante da Marinha, a mudança reflete os novos ventos da sociedade brasileira. A experiência em contar, por mais de 37 anos, com a riqueza e a competência da mulher brasileira em nossas fileiras, nos mostrou a importância de abrirmos novas oportunidades para melhor aproveitarmos seu imenso potencial em uma tendência que segue o padrão de nossa sociedade, onde elas assumem, de maneira crescente, cargos e funções de relevância, outrora ocupados exclusivamente por homens. Já o ministro da Defesa lembrou que a igualdade entre homens e mulheres é um processo que também está ocorrendo no exército e na aeronáutica e tem como resultado um Brasil melhor. É importantíssima a luta das mulheres por igualdade. É uma luta delas. É uma luta que cabe aos homens apoiar. Por uma razão muito simples. A igualdade conquistada pelas mulheres nos fará ter uma sociedade melhor, mais respeitosa do direito de todos. Mas, sobretudo, o presidente não fará homens melhores. Sem sombra de dúvida, essa luta é tão importante para as mulheres, em primeiro lugar. Mas é muito importante para todos nós e para toda a sociedade. A lei sancionada pelo presidente Michel Temer ainda altera outros dois pontos. Os militares e os civis vão seguir as mesmas regras em concursos públicos para os cursos de formação de oficiais da Marinha. Além disso, os fuzileiros navais poderão seguir a hierarquia até o posto de capitão de mar e guerra, que é o mais alto escalão na carreira. Não se faz mais do que cumprir o preceito constitucional. Vocês sabem que até 1988, a regra da igualdade estava assim formulada. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, etc. Hoje não. Hoje a regra é homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas significou uma ascensão, digamos, jurídica da mulher naquele momento da Constituição de 88. E comemos, uma luta que vem de muito tempo. Vem lá de 32, quando a mulher que era excluída da cidadania começou a votar e a escolher, portanto, os seus representantes. Valorizar experiências inovadoras é que sirvam de exemplo e inspiração para outros professores. Esse é o objetivo do Prêmio Professores do Brasil. Este ano foram quase 3.500 inscritos. Reconhecer e incentivar ações que contribuem para a qualidade da educação pública. Esse é o objetivo do Prêmio Professores do Brasil, que distribuiu na décima edição 255 mil reais em prêmios, viagens educativas pelo Brasil e pelo exterior, além de equipamentos de informática e atletismo. Ao todo, foram inscritos 3.494 projetos em todo o país. A premiação é uma das iniciativas do Ministério da Educação para valorizar o professor. Nós lançamos recentemente uma política nacional de formação de professores que integra a formação inicial à formação continuada. Essa proposta envolve desde ações ligadas à formação inicial para os futuros professores, como a residência pedagógica, os mestrados profissionais. Nós vamos oferecer vários mestrados profissionais para apoiar o desenvolvimento profissional do trabalho docente, que, sem dúvida, é muito importante. Foram reconhecidas iniciativas em seis categorias, creche, pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, quarto e quinto anos, sexto ao nono ano e ensino médio. As premiações foram distribuídas em etapas estaduais, regionais e nacional. Também teve prêmio especial em quatro temáticas, como conservação e uso consciente da água. Essa escola do Distrito Federal foi uma das premiadas e ganhou o direito de participar do Fórum Mundial da Água, em março de 2018, para apresentar a iniciativa vencedora. O professor de biologia desenvolveu um projeto que capta a água da chuva e encaminha para esse tanque, onde são criadas tilápias. É uma tecnologia que nós queremos mostrar para a comunidade, que é possível a produção de proteína animal de alta qualidade, que é o pescado, em uma área pequena, com economia de água. Lição aprendida pelas alunas. Com isso, a gente reaproveita a água, tipo, roupa da máquina, a gente sempre joga na área para lavar. E a gente reaproveita também, né? Diminuiu mais no uso, quando vai lavar a louça, essas coisas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho